E agora chegou o momento de saber como vai ficar o tempo amanhã. A previsão é com Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Boa noite, Ivan. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de o céu encoberto na madrugada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto